Salve galera, e como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Olha, começando um videozinho aí de motovlog hoje. Tava na Pêpa comprar uma fanzinha 2006, 2008. Ah, 2008 né? Consegui encontrar essa aqui de 2008. A motinha tá brava aí, já veio já o bidonzinho da Mônica, entrou o bidonzinho dobrado, escapamentozinho estralado. Daqui é jeito. Já veio que os cubos dá 150 aí. E agora vai dar pra fazer uns motovlog diferenciados aí, né? Pra galera, tá fazendo a moeçãozinha aí. Galera já vai me perguntando se ele iniu os graus. Mano, joguei primeiro esses dias parado e puxei ela de bobeira, né? A moto já virou, já entortou placa e deixando pra me treinar uma hora que tiver num terreirão ou alguma coisa. Porque cada que você ficar treinando na rua e eu topar com as polícias e tomar as multas é osso. Depois que eu tomei os 22 pontos na carteira, eu fiquei mais cabreiro. Porque eu passei pros cantos com medo de perder a carteira. E da trabalho passada. A 300 virou o Fiesta. Fiesta é uma nova história. E ainda tem que abaixar ele. Ele tá muito alto ainda. Muito alto. Mas é isso aí. Tamo na luta 2019. Só progresso. Já começamos com o pé direito. E vamos. Próximo passo agora é já ralar. Pra poder colocar a suspensão no Fiesta e já abaixar ele. Porque tem Spowood e o Fiesta tem que ir baixo na Spowood. Então é isso aí, família. Deixa aquele like maroto. Vídeozinho bem rápido aí. Tá vindo um golzinho brabo do Corox. Vocês não tem noção o quanto ficou top. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Salve galera que estão acompanhando o canal e acabamos com o suporte da câmara. É nóis. O Fernando tá na ativa aí ó. Improvisando o suporte pra poder colocar aqui no capacete. Porque o suportezinho da Sony é mais fino. Vai ficar bom? Meteu aquela cola braba. Agora bora colar o suporte aqui. O suporte também tá aqui pra dentro fazer aquela coisinha do que foi coisado. Tchau. 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 Tchau.